Vai! O tema é tia chata Gente, quem nunca tem uma tia chata? Aquela tia que você chega e a primeira coisa que ela te pergunta Cadê a namorada? Tá pegando todas as ganhadas de tia? Cara, o pior que é uma tia chata A gente tem milhares de tias chatas Se eu tivesse 100 dedos eu contaria 100 tias chatas Puto! Eu fico muito puto! Por que ela tem que falar a mesma coisa? Você vai na casa da sua tia Aí no outro dia você vai na sua casa da outra tia Que ela infeliz estar lá na sua tia E ela vai te perguntar as mesmas coisas Eu estou crescendo, óbvio! Eu sou humano! O mundo evolui! Eu cresço! Você fica velha, chata, gorda É isso aí E tem sempre o primo Filho da tia chata Que faz questão de resaltar todas as perguntas da tia chata E o pior Se a tia chata pelo menos ela te dá alguns momentos Ela fica até de boa, né? Você até aguenta ficar ali por mais pena Mas o pior que a minha tia chata Ela não tem condição, não tem comida Eu vou fazer a tia só para comer, gente Você vai na sua casa sua tia fazer o quê? Comer, né brother? Você é gordo, você é igual eu Você gosta de comida Mas a tia chata não dá para comer Eu vou falar um negócio para vocês E quando ela vem pegar no seu cabelo E você fica, sei lá Dois, três, quatro anos Cinco anos sem ver aquela tia E quando você vê ela, ela já vem na minha intimidade E aí você Quem é essa pessoa? O pessoal vai te abraçando, vai te beijando Tia Será que a tia não vai ficar com isso? Porra Tá bom, né? Que guloseima que é essa? Que eu fiquei curioso Toda tia tá aqui Toda tia tá aqui Toda tia não tem Não tem Biscoito, não Queijo Não é tipo Não é tipo isso Não Na volta e dá guloseima Então Ah, mas Que que nós temos aí Que as latinhas não podem comer direito Né? Mas Tá gravando ainda Tá Oh Que idioma Mas a tia Sério que você não tem tia que te dá comida? Guloseima não Ainda mais guloseima Essa palavra ela é É de tia É do século 18 É Tia de roça Tipo 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 Mas, no geral, tia é muito chato e doitinho, e se eu pudesse muito com meu tia, não costumo nenhum que meu filho vai passar coisa e ele vai ter tia, não, tio é legal, tio é fera, agora tia, tia é chata e velha, velha é chata, aí eu fico te perguntando várias coisas repetidamente, acho que tia faz questão de te passar vergonha, principalmente se tiver caminho, se tiver namorado, sabe aquelas histórias cabulosas da família, que é pra ficar em off mil anos, a sua tia faz questão de contar pros seus amigos, faz questão de contar pro seu namorado, que é você e você tem que pufar o peito, é, mas foi muito tempo, foi nada, foi um mês passado, mas é isso aí, chega, não é que não deixa nada, né? Tchau. 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 Tchau.